E aí colega, sou o Biscoito e bom galera, estou dizendo pra vocês mais um vídeo novo E bom galera, estou dizendo pra vocês um vídeo novo aqui no Hypixel E hoje o negócio é um pouquinho mais pesado do que o normal, cara Porque, ó, hoje eu estou na casa de uma pessoa aqui, mano E essa pessoa é muito quiche, tá ligado? Não, brincadeira, galera Hoje eu estou jogando aqui na conta de um amigo meu que eu pedi emprestado pra ele, é o Spectrum, mano Galera, vou deixar o canal dele na descrição, então vocês deem uma passadinha lá Que era não entretenimento isso aqui Estou jogando na conta dele e, tipo, a conta dele tem umas coisinhas bem Mas muito, muito, muito legal aqui Que, tipo, pra quem não sabe, o Spectrum tem 3 Masters e, tipo, ele tem uns prêmios aqui que Só quem é Master consegue isso aqui E hoje eu vou jogar nessa conta aqui, eu espero não perder nenhuma pra não ferrar com o KD dele Então, né, eu também tenho que gravar isso aqui rápido Porque ele pode acabar chegando na casa dele e logando na conta Então, aí dá problema, entendeu? Mas galera, vou te dar 4 mil likes nesse vídeo aqui por isso aí Sério, deixa o like nisso aí, porque eu estou sendo um suicídio em fazer isso Mas, tá ligado que pode, mas mesmo assim, ele pode entrar a qualquer momento Então, deixa o like e se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Vou entrar nas partidas de Scars aqui e já já eu volto, beleza? Beleza, galera, já entrei aqui na primeira partida Vamos lá, então Eu estou um pouco nervoso Eu não sei se eu vou ganhar essas partidas aqui Porque esse, acho que vai ser o primeiro e único vídeo Que eu não tenho tanta certeza que eu vou vencer Porque essa conta não é minha E eu quero ver se vai dar boa isso aqui pra gente, galera Então vamos ver aqui como é que vai ser Porque, mano, eu nunca joguei na conta de outra pessoa, assim Pra gravar, tá ligado? E como a conta não é minha Eu estou com muito medo de acabar ferrando o KD dela Porque eu não posso Eu não quero perder de jeito nenhum isso aqui, entendeu? De jeito maneira Então eu vou pegar, vou jogar mais safezão, assim Se eu precisar correr, eu vou correr até o talo Que eu não quero ferrar com o KD dessa conta Deixa eu matar esse cara aqui Já matamos um, beleza? Também a conta do espectro tem algumas coisas que eu falei pra vocês no início do vídeo Tipo, tem essa partícula aqui que é a notes E tem... Nossa, esse cara é chato Meu Deus Tá bom, beleza Vamos vir pra cá Vamos ir pro meio logo, vai Espero que eu... Beleza Tá, agora Aqueles malucos vão se matar Acho que eu vou lá em cima daquele outro ali Hum, será que eu vou querer PVP? Não, acho que não A Diamond também Mas vamos lá Vamos vir aqui em cima desse aqui Beleza Já matamos mais um Só falta a gente e mais algumas outras pessoas Deixa eu colocar essa botinha aqui que tá mais OP Hum... What? Ah tá É aquele team speed também Eu confundi Vem Bom dos modos do espectro é que tipo O animate dele é muito bom Queria que a traça matasse esse carinha Mas acaba não dando Mas GG Então deixa eu vir aqui pra Ok Vamos subir aqui em cima bem suave Hum, aqueles malucos vão se matar Bem provável Eu vou lá e clino É, eu vou fazer isso aí mesmo É só chegar lá e matar os dois, mano Daí é GG Matei Outro vai enrolar ainda bem Porque vai dar tempo de eu comer uma maçã Tá, deixa eu comer essa daqui agora E... Beleza Chefe Caraca A emoção de jogar isso aqui é diferente, mano Você é louco Você vai que você ferra com a dedo, cara, mano Mãe triste isso, caraca Meu Deus Beleza, galera Agora entrei no modo normal aqui Tem alguns BRs aqui que eu tava vendo Então, vamos lá Nossa, eu tô bem nervoso, sério Galera, se não deixou o like Lembrando aí, deixa o like pra gente Vamos tentar pegar 3.000 ou 4.000 likes nesse vídeo aí Acho que a gente consegue ir bem suave Então, deixa o like aí, beleza? Ok, deixa eu pegar esses itens Se for novo, também se inscreve no canal, mano Vamos chegar também logo a 200k Falta pouco, galera Se vocês ajudarem, a gente pega já já, beleza? Tá, então deixa eu pegar essa varinha aqui Porque eu não peguei ela Ahn... Isso aqui, beleza Só não posso errar agora o pulo aqui É que... Eu tô muito nervoso jogando essa conta, sério Tô muito, 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 muito Só não quero errar gíter Tipo, clique, essas paradas Beleza, já matei um Acho que é burrice eu ficar atacando o projétil Porque os caras vão saber que... Eu tô com uma conta, tipo, com diamond, entendeu? Os caras vão focar É meio tenso Ah, tá Esse cara aqui vai vir? Vamos lá Não vou não Desvia a rota, tá ligado? Vou lá, não vou não Tá bom, beleza Vamos lá agora, galera Esses caras vão se matar Vou esperar eles ali Já pego isso aqui Já equipa aqui Pá Se tem mais duas pessoas Vamos ver aqui onde é que eles estão Eles não tão se fightando ainda Tem um ali Deixa eu ver onde tá o outro Porque o outro pode ser um problema Porque ele pode acabar aclinando, entendeu? Não tenho nenhum balde para os MLG Se eu cair de um lugar alto Isso é tenso Tá, deixa eu ver O cara acha que ele ia estar procurando o outro Não sei Mas acho que eu já vou ruxar para cima dele Ai, opa Ó, o outro tá lá em cima, mano Deixa eu fazer o de ter-beard aqui Só que o problema é que Nossa, fazer ponte na cor do espectro Que ironia Beleza Derrubei ele? Não Vou matar ele Nem gostou Tadinho Ah, ele tinha um balde Nossa, morreu de puma-aranha dessa Fiquei mó brabo Beleza Vamos lá Cadê o outro? O outro tá ali em cima Pulou Filha da mãe Acertou todos os projétil Beleza Nossa, o cara não parava O cara não tomava dano de jeito nenhum Acho muito da hora fazer isso com esse dragão Quando você pegar e subir aqui Nossa, sério É bem da hora isso GG, galera Ok, galera Entretou a partida aqui Vamos lá, então Agora é modo insano Porque Sei lá Não tava muito seguro lá Naquele outro lá Porque aquele outro podia não vir Item muito bom Tá bom Deixa eu já pegar esses itenzinhos aqui Ah, interessante Até não tá ruim não Mas eu tenho que pegar agora uns projétil Porque senão acaba complicando Beleza Vamos lá Nossa Acabei pensando que Né Me iludir aqui Eu tô com Ai caraca Esse maluco aí só fica Tacando bolinha, mano Cara chato Isso aí Vai pro meio Vai pro meio É meio complicado jogar nessa conta Já falei isso já umas 5 vezes Mas isso aqui Ainda eu vou repetir Vou continuar repetindo isso Porque é tenso É tenso É tenso Eu devia pegar uma picareta E minerar esses dimas aqui Nossa O que eu tô querendo fazer Na minha vida Hum Você tem que agora Dar um jeito de pegar uma calça Mas nem tenho Ah, eu não vou ficar Eu vou ter que ficar esperando aqui Esse escado Não tá se medindo pela lateral Deixa eu tentar derrubar ele Ah Não deu tempo É, calma aí Que aqui vai complicar Ah, ele já deve pensar Que eu sou hack Não, não quero matar no void Ai, ai Problema 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 Nossa, quanto que nem rola Quero ficar inventando o modo Nossa, sobrevivi Calma Ah, não Sem bloco Tenso Ah, não Pelo amor de Deus Me salva, cara Calma Ah, vou ter que torcer Pra tentar jogar esse cara no void Ah É Jeff Ah tá galera Vamos lá nesse mapa Aqueles abelhinhos Não, não é aquele das abelhinhas Aqueles aviãozinhos Tinha saudade daqueles das abelhinhas Mano Ao menos eu queria só jogar mais uma vez Já que eles voltaram Tantos mapas antigos Assim, meio que eles podiam ter voltado esse Mas né Acabaram nem voltando Mamancado Mas tá Vamos descer aqui embaixo Vamos ver se a gente consegue Vencer essa partida aqui Deixa eu pegar aqui Essas coisinhas Pá Agora só falta pegar uma espada Que da hora Beleza Já peguei isso aqui Então vamos lá galera Ai, ai Ok Pão Vamos lá Agora a gente não perde mais Já tem uma speed É, só falta uma calça Vou tentar chegar lá em cima Eu tento pegar algum baú Que tenha Algum item que possa me ajudar Calça eu duvido que vai ter Mas é Tem bolinha É bom Esse aqui é só bom pra correr Na verdade Mas é Ah, tinha calça Lol Ah, ainda bem né Agora a gente tem tudo praticamente Não sou muito spawnar esqueleto Mas ultimamente o esqueleto tem me ajudado Toma isso aí Toma isso aí Beleza Vai, vamos descer aqui embaixo Da última vez o esqueleto acabou fazendo eu perder um jogo Então deixa eu Vou spawnar ele aqui Nossa, tem que ver pro meio Caraca Tá todo mundo nas ilhas lá embaixo Oxi Nunca tinha visto aquele negócio ali Aqueles caras ali tão se matando Se tiver esse balde de água eu pular pra lá Mas eu nunca vim aqui pra olhar isso aqui Deixa eu ver o que tem aqui Ah, tem uma enchante aqui Pode pular Não tenho experiência Isso nem cantaria Ah, não tem nada aqui Por isso que tinha algum esterego Uma coisa assim É, mas parece que não tem nada ali Ah, eu só Eu tinha ido ali só por curiosidade mesmo Nem vou ficar por aqui Só vou O problema é que não tá vindo ninguém pro meio, mano O que que é isso? Tá, beleza Deixa eu descer aqui embaixo Vou tentar matar aquele cara ali Por que os caras estão tudo nas ilhas dele? É muito esquisito isso Ah, matei Caraca Caraca Caraca, calma Só precisava de uma regen agora Nossa, de tudo que eu queria Beleza Deixa eu vir aqui Pam, 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 pam Ok Se tem é mais um GG Não sei se como essa maçã agora Mas o cara tá com três corações Então nem tem tanta coisa assim Só deixa eu ver se tem uma speedzona aqui Daí agora ajuda Nice, vamos lá O cara tá com Acho que isso é muito injustiça Comer essa maçã Ah, também já tô já recuperando a vida Falta um coração pra regenerar Tanto é imitando o problema assim não Esse cara vai ficar me derrubando Já tô até vendo Tô só indo reto nesse cara Hum Deixa eu brincar um pouquinho com ele Nossa Vou brincar não Ainda bem que eu não comi, é claro Os caras sem regenerar Diz que ele não vai correr Por favor Isso aqui vai ser útil até Se eu precisar Vai que de repente, né Nossa, imagina aquele cara lá naquela hora Aquela escadinha Nossa, ele não vai correr, né Ai, ai Vamos lá então Mano, o cara vai dar a vida Meu Deus Tchau É, ia dar a vida Mas não conseguiu Mas galera Fez-se o vídeo Espero que vocês tenham gostado dele aí Mano, foi um vídeo um pouquinho diferente E eu espero que eu nunca mais grave algo desse tipo Porque dá muito medo de você chegar na conta das outras pessoas E, sério, eu tô muito assustado Tava até com medo de dar problema isso aqui pra ele depois Eu ia ficar muito mal se desse alguma coisa, sério Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Vamos tentar pegar 4 mil likes nesse vídeo Então, eu quero ver todo mundo dando like nesse vídeo aí Todo mundo desce aí, deixa o like, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal Porque é uma coisa muito, muito importante, beleza? Vamos ver se a gente chega lá 200 mil inscritos até o final do ano É isso aí, galera Muito obrigado Falou E Fui!